Olá galerinha, hoje estou aqui numa loja de capinhas para comprar minhas capinhas. Não, não é uma loja de capinhas, mas uma loja que vende também capinhas de celular. Galerinha, não é uma loja de capinhas, é uma loja que vende capinhas de celulares. Então estou aqui com a minha prima Camila do canal Camila Ferrão, vai estar aqui em cima do start. Oi gente! E hoje eu vim comprar minhas capinhas. Gente, olha só que linda isso aqui. Chocolate, eu amei. Mãe, gente, olha só essa aqui. Não, sério. Está muito fofo, essa da Hello Kitty. Olha a minha da Hello Kitty. Gente, linda. E essas aqui, eu acho que essa aqui é de silicone e essa aqui também. Então a Duda vai ver o que tem para o celular dela para ela poder escolher. É do 5S. 5S não, 5C. Eu quero o 5S, hein mãe? Meu celular está maluco. Eu quero o 5S agora. Então, galerinha, eu já cheguei em casa e agora vamos para minhas capinhas mais detalhadamente. E galerinha, esse é o meu celular. Sim, tem muitas pessoas que falam que esse aqui é o celular da minha mãe. Não, galerinha. É meu mesmo, tá? É o meu celular. Olha. Ele é o 5C. Se você não viu, de presente de Natal vai estar aqui em cima nos cards. Ai, galerinha, já vai deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não se é inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Então, bora lá para o vídeo. Galerinha, agora vamos para as capinhas que eu comprei lá na loja. Gente, eu comprei essa aqui de chocolate que deu vontade de alguma chocolate. Galerinha, agora eu vou abrir a de chocolate que é muito linda. Galerinha, nem todas as que eu queria, deu no meu celular. Tinha algumas muito bonitas do 5S. Olha só que linda, gente. Ela é tão macinha e é essas mesmas capinhas que eu queria, assim, molinho, que eu acho que protege mais. Porque eu já vi em vários vídeos mostrando... Galerinha, eu já vi em vários vídeos mostrando minhas capinhas e sempre falava muito bem dessas capinhas molinhas. Olha, tem os negocinhos da Hello Kitty, ó. Esse é o chocolate da Hello Kitty, galerinha. É verdade. Galerinha, eu sempre vi em vídeos que falam muito bem dessa capinha de silicone. Então, eu resolvi comprar também porque eu achei muito fofo. Não é só por causa do silicone. É também porque eu achei muito bonitinho. Agora eu vou botar no meu celular. Então, galerinha, essa capinha é muito fofa. Olha só. É muito linda. E protege bastante o celular, olha. Porque eu sou muito desastrada. Galerinha, parece uma barra de chocolate. Sério? Me deu vontade de comer. Pode colocar aqui, mas... Galerinha, também tem essa capinha que eu já comprei, olha. Já tá até aberta. Ela é muito bonita. É de coração, olha. Foi a primeira capinha que eu comprei. Galerinha, tem vários glitters. Eu tava montando uma coleção de capinha. Galerinha, agora eu vou botar aqui no meu celular. Olha. Ela fica muito fofa. Deixa eu ver se eu sou aqui. Olha. Fica muito bonitinha, cheia de glitter. Então, essa aqui também é muito bonitinha. Agora eu vou abrir... Hello Kitty, gente. Hello Kitty! Gente, quando eu bati o meu olho nessa, eu não. É essa que eu quero levar. Olha, galerinha, que bonitinho. Muito fofa. A mamãe ficou chateada porque eu não tinha nenhuma capinha pra ela. Não tinha nenhuma capinha pro meu celular. Tá entendo, mamãe? Olha, gente, minha caldinha no prato, eu mudei. Tá pra uma outra coisa. Sim, minha caldinha no prato. Sim, minha caldinha no prato. Olha, Galerinha. Ficou muito fofa. Mostrei, mamãe. Gente, essa foi... Eu tenho duas prefer... Três. Ó, e ela encaixa certinho no celular e protege bem, tá vendo? Aham. Protege bastante. E essa aqui, tipo, é muito fofa. Eu... Eu falei... Não, mãe, eu vou... Eu quero sair com ela. Aí eu... Ah, não. Vou levar pra galerinha. E tem uma azul igualzinha. Galerinha, tem a rosa e tem a azul. Só que eu não vou abrir porque é a mesma coisa. Só muda a cor. Galerinha, minha prima Camille também comprou uma azul. Então, vamos abrir. Galerinha, a Camille também tem uma igual a essa aqui de Bob Esponja. Ela é muito fofa, né, mãe? É. Acho que a Camille não comprou de Bob Esponja, não, Júlia. Acho que ela comprou de chocolate e da... Não, mãe, ela tem sim. Ela já tem uma? Aham. Ela tem de Bob Esponja. É, a Camille tem várias capinhas. Gente, a Camille... Ela é louca por capinhas. Só pode. Ela tem um monte. Deixa eu botar aqui. Olha, gente, que linda. E, tipo, ela dá certinha do 5S. Tem algumas do 5S que cabem no meu celular. Só que a maioria não cabe, né, mãe? É. Tem que ter só. Olha que lindinho. Acho muito fofo. Do outro lado é assim. Pronto, Dulu. Olha, Galerinha, que fofa que ficou. Eu achei que ficou muito lindo. Ficou muito fofa. E eu amo coisinha fofa, né? Então agora eu vou mostrar a minha última capinha. Eu não tenho tanta capinha, Galerinha. Também é do Bob Esponja, né? É, também é do Bob Esponja. Galerinha, eu abri lá na loja pra ver se dava mesmo no meu celular. E olha só que fofa. É verde água, né, mãe? É, ela é verde água com bolinhas. Minha cor preferida é verde água. Olha, com bolinhas coloridinhas. Bolinhas não, é conchinhas. É conchinhas. Eu acho. É concha e florzinha e tal. Não fiquei entrando. Olha, essa aqui eu achei também fácil de colocar. A mais difícil de colocar é do Bob Esponja por causa desse negócio. Olha, mas ela é muito fofa. Botem aqui nos comentários qual foi a sua capinha preferida. Quando eu comprar mais capinhas pro meu celular, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais. Quando eu enxergo o vídeo, na casa desse tanto vídeo. Super beijo pra todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Uhul! Capinhas! Capinhas! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na minha página. E para assistir outros vídeos.